Deixe ela, que ela é a rainha da comunicação. Mãe do jornalismo de Sobral, foi ela que fundou o jornalismo aqui. Dessa senão da clã. Ela tem um dom de comunicar, ela nasceu pra isso. Então deixa ela fazer as matérias dela, a insonora dela. Ela é o cão. Deixe ela. Mulher, cadê o cigarro eletrônico dela, hein?